Que papo em sonho recebendo aqui o homem Valdo Sena Se preparando aí pra dar aqui uma palhinha aqui pra nós Um homem que é uma lenda no nosso Ceará Eu desde pequenininho quero meu sonho conhecer esse homem Seu sérgio Não lembra né? A música né? O Sandé Gomes Tem visto forte Mas o papo homem pô Raul do Sena Faz o som Universo Eletrônico Auxícela 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 A gente vai gravar a igua do dia. O que é isso?